a linha do canal é de swr brasil sejam todos bem vindos vamos aqui é mais um vídeo do canal beleza aqui antes de tudo se inscreve no canal deixe aquele joinha e compartilha aí o que galera o canal que é o canal crescer em beleza firme e forte não se esqueçam em beleza da joinha e marcar o sininho para receber notificação de youtube galera galera hoje vamos continuar a parte 2 conhecendo os robôs de nível 2 vamos conhecer a gente conheceu natasha galahad e o doc na vida anterior vamos conhecer agora o bot o rino e o carnage vamos lá o bot acho que é isso meu bot o robô cara o bot é um robô da corporação space tech ele tem habilidade chamada clique geral não é o doc e o jazz se altera entre as duas armas a lei no modo bom ele é um robô para camperar sem por cento campo é cara não dá para ir para o chá com ele não que você vai para lá na rápida beleza bom então é para comprar cara se você pegar ele não ele custa 3.500 de ouro mas não vale a pena comprar o até porque você ganha ali na no baú de chaves de 100 você pode adquirir ele então tem necessidade de você comprar aqui galera ele tem aí os quatro módulos três passivo e um ativo não tem piloto lendário ele tem o bot ele é o que eu tenho 86 mil novecentos é um hp bom mas a defesa não é tão boa cara e a velocidade dele também é uma lesma então ele é para ficar de longe mesmo beleza ele é um robô pesado bom então é um robô para ficar de longe não não vai para perto não porque senão vai para a bola que ela é não aguenta porrada de frente não beleza se vocês forem desculpar ele né vocês vão gastar aí um dinheiro considerável ele no nível 12 fica com 213 mil e 500 dhp velocidade máxima de 43 quilômetros vai custar 26 milhões de presença dois dias e 13 horas para concluir aí beleza o custo total é de 63 milhões 940 mil 11 dias e 11 horas para deixar ele me calma foi para deixar ele me calma mk2 você vai você vai ter aí 244 mil de htp 200 htp 200 para estaria mesmo 7 milhões e meio de custo de prata belezinha um dia e 6 horas para deixar ele nível 12 o indicador isso o total vai ser de 63 milhões e 500 mil de prata 11 dias e 11 horas e aí galera então eu não sei você encontrar ele se você ganhar se você não tiver um robô melhor do que ele no campo você bota até aparecer um melhor mas não comprem não comprem ele por por beleza o nosso robô vai ser o ele tem aí ó duas armas médias e duas leves as médias ficam no meio ali em cima e as leves do lado quatro dois módulos apenas um passivo nativo diferente do bote ele custa 3 mil de ouro tem essas pinturas aí ó só que custa 1 milhão ele tem que custa 1 milhão e ele tem uma habilidade chamada de assalto 1 milhão e ele ativa escudo embutido e fica mais rápido entendeu ele pode até 100% do avanço no modo assalto o escudo ele oferece proteção contra arma de tipo energia cinética mas não bloqueia arma de tipo foguete ok aquelas armas explosivas ele não bloqueia mas em termos de cinética e energia ele bloqueia ele bloqueia beleza galera então ele é um robô aí pra porrada pra cima mesmo tá galera só é lento mas quando vai pra cima você bota uma combinação de arma boa aí e aí o que dá pra tá pra a nossa peluada muito boa ela é vulnerável aí com a mas com o pinto lombo transparente é é é é ele é frágil o que tem a combinação de arma aí com pinatas, com a cana, com o taranco, magno, com storm, gaústria, corona, rabo, essas armas assim para perto e para longe de médio alcance que usa para usar escoach, aí para usar armas de comaíon e outras armas aí, ou seja, estudem elas as armas aí e escolha a arma que você mais identifica, vê galera no MK1, o nível 12 dele vai chegar com 187 mil de HP, o escudo físico 271, a velocidade máxima desse roubo é 35, o custo é 26 milhões de prata, 2 dias e 12 horas, ok galera, então ele vai ficar com a vida absurda cara, nível 12 do MK1 o custo total vai ser de 63 milhões e 940 mil de prata, 11 dias e 11 dias e 11 horas, beleza, no MK2 ele vai chegar a 224 mil e 400 de HP no nível 12, no escudo físico vai ficar 326 mil e 400 de HP ele vai ficar um monstro viu, o custo de prata é 7 milhões e meio, 1 dia e 6 horas e o custo total 63 milhões e 500 mil, 11 dias e 11 horas, ok, ele teve um buff que ele teve, ele teve uma graça de aumentado em 5 km por hora e o tempo de atualização que ele teve, ele teve um buff que ele teve uma graça de 14 dias e 13 horas, ficou por 11 dias e 11 horas, ok, uma atualização que teve para ele, teve um buff que ele teve um buff, então é isso aí galera, quem quiser comprar ele, quiser gastar aí 3 mil de ouro, é, pode gastar aí, fica à vontade, ele é um robô bom, mas eu não consigo gastar o, sempre digo isso, não gastem ouro com robô, beleza, vamos para o próximo robô, que é o carnais, o carnete, só uma última, ele rindo lá, é da corporação DSC, o carnete também é da corporação DSC, mas é um robô dessa corporação, cara ele é um robô para ligas baixas, se você tiver coragem de gastar 4 mil de ouro, ele vai deixar, vai lhe ajudar, mas é muito ouro cara, tem robô bem melhor de prata, isso é colidivo, tá entendendo, então não, mas não é um conselho com prata, mas vamos lá, conhecer ele né, ele aí é um robô de médio, tem duas armas pesadas, o módulo ali só tem um, passivo e um ativo, tem habilidade chamada roxa, que é o braço de aumentado, ele vai para frente, ele tem, é, um escudo, ancilia né, que ele é um escudo azul, é, um botinho, o HP dele é 62 mil, e o avistado é 30, aquele escudo azul cara, é, ele vai bloquear armas cinéticas, entendeu, mas a arma de energia, ele não vai bloquear, então ele vai passar, entendeu, então, se liga aí, se de repente vocês comprarem, se liga aí, levar arma de energia, corre, fica não, tá entendendo, bom, entendeu, inclusive presidenta retávia, desde que ele não sei não ainda bom, mas o région tem uma impactão, 3043 vai explicar um retorno Gegenkan, quais foram retrasse ele vai ficar aí ó, 121 milhões, porra, desculpa pra assim, perdoa Halema também, Nível 12 do MK1, o escudo AERG dele, AERG não, AERG não, AERG, desculpa, AERG vai ficar com 74 mil, na velocidade máxima 40 km, o custo de prata é 26 milhões e 2 dias e 12 horas, o custo total é de 63 mil, não, 140, 11 dias e 11 horas para fazer. E no MK2, ele vai ficar com 145 mil e 200 de HP, 89 mil e 402 do Ancelium, vai gastar aí 7 mil e 500 de prata em 1 dia e 6 horas, totalizando 63 mil e 500 de prata, 63 milhões e 11 dias e 11 horas para deixar ele MK2 full, ok galera, esse é o nível 12, esse é o nível mau, que ele chega no máximo e sai, no MK2, beleza, é, uma dica né, não comprem ele, tem 4 mil assim de ouro, já é quase um espaço, um espaço do hangar, que é 5 mil de ouro, então, não gastem ouro com ele, não esqueçam disso, beleza, beleza galera, não esqueçam disso, não esqueçam disso, não esqueçam disso, não esqueçam disso, porque é o nível 1, não esqueçam do nível 1, não esqueçam disso, que foi o stalker, cara, o stalker é um robô pegador de farola, o carnet ali é um robô para roxo para trancar e esse aqui é mais de um robô para pegar farol que a habilidade dele fica visível e você vai correndo ali pega farol fica visível e você vai pegando os farol aí de garazinho mais um robô pega farol aí beleza ele é um robô da Yanty 22 corporação mobilidade dele é frutividade ele é um robô leve tem duas armas aí leve um módulo ele tem um ativo custa 500 de ouro apenas baratinho ele ó o hp dele que é baixo mais velocidade de cara é 66 quilômetros eu tenho um usei aí para pegar os faróis deu certo eu a habilidade ele é chamada de de estilo o ato que fica tipo 8 segundos e o tempo de espera de 16 segundos então você vai ficar 8 o segundo invisível depois é ficar 16 segundos esperando escondido para ativar no momento que ela que ela vai ficar 8 segundos então ele é um robô aí ó pega tudo farol vamos tomar isso aí as armas leva você escolhe aí a vontade vou colocar aqui o outro no nível do mk1 e o outro no nível do mk2 mas com certeza vocês não vão querer você vão comprar ele mesmo pouquinho para pegar farol você pega outro melhor você vai trocar mas ele vai ficar com 90 mil e aí o outro a nível do mk2 a velocidade máxima é essa mesma aí no passado é 13 milhões de custos e um dia e quatro horas 31 milhões 970 mil para o pai ele 5 dias e 19 horas no mk2 ele vai chegar a 108 mil 700 hp 3 milhões 750 mil e 15 horas aí para o pau beleza o que é um galerinha você liga aí e quem quiser pegar o boi mais um papel a falar ele presta aí funciona bem beleza então esse é o está o que é bom então o vídeo de hoje conhecendo os outros são esses outros aí que nós conhecemos os outros são os outros são os outros são os outros não os melhores mas são bons ok eu ainda vou fazer o vídeo aí para vocês mostrando aí o gameplay com o moro médio beleza mas o vídeo de hoje é esse aí a série do canal conhecendo os outros hoje e vamos para frente ok amanhã vai ter a continuação né com os outros então beleza não se esqueçam aí novamente de compartilhar se inscrever deixar aquele joinha e ativar o sininho aí para me ajudar beleza porque o youtube entende que vocês estão gostar aí estão gostando aí dos vídeos vai mostrar meu vídeo os vídeos aí para outras pessoas beleza galera então é isso aí obrigado aí mais uma vez aí fiquei com deus e até o próximo vídeo aí do canal beleza show qualquer qualquer dúvida aí ou sugestão aí no canal coloca aí nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar vocês aí beleza valeu tamo junto e fui e aí 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 e aí